Boa tarde, boa tarde para vocês, boa tarde turminha. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021, galerinha. Que nossa tarde seja bem feliz, não é mesmo? Vou compartilhar a agendinha de hoje com vocês. Deixa a Rita compartilhar, mas não veio. Deixa eu voltar de novo. Marisabelle, chegou aí? Chegou. Muito bem, pode fazer a agendinha de hoje, tá bom? Tá bom. Pode. 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 Esse P no 2 é maiúsculo ou minúsculo? É maiúsculo. Esse P sai diferente. Esse P aqui no 2 é maiúsculo no computador, tá? Ele é maiúsculo. Mas só que a Tia Rita quer que vocês escrevam acima da linha. Tudo bem? Eu não sei se eu vou conseguir, vou subir. Porque tá pequeno. Tá pequeno, gente? Eu não sei se eu vou conseguir aumentar agora mais. Eu acho que é só se eu escrever tudo de novo. Tá? Ixi, o que é que eu fiz? Ixi, o que é que eu fiz, Rita? Ô, Rita. E agora? Ah, meu Deus. A Rita foi bobagem. Espera aí. Tem que voltar para casa lá em cima. Isso. Vai me dando aqui a gente, que aí eu vou corrigindo. Quando você acabar, Maria Isabelle, você me fala, tá, amor? Tá. Maria Eduarda. Deixa eu ver se Maria Eduarda fez no lugar certo. Fez. Fez. Ó, chegou chegando. É o que que tá conversando? É o que que é, hein? Oi. Não dá pra ver? Ei. Não. Pode ir lá pro cantinho. Pode ir lá pro seu cantinho. Agora. Não tem aonde, Kaleb. Não, Miguel. Miguel, aqui no lugar de Kaleb. Vem, Kaleb. Vamos pra ali. Pra ali. Que aqui não tem cantinho. Aí, entra aí. Entra aí. Isso. Senta aí na primeira. Na primeira. Senta na primeira. Senta na primeira cadeira. Arthur, na frente. Isso. Acha o lugar. Vai achando o lugar. Vai procurando. Toma, Samuel. Isso, Gabi. Mostra pra ele. Muito bem. É. Mas não tem. Não pode sentar do lado do outro. Você saiu dali na primeira cadeira. O que que acontece? Não é que falta cadeira. É que a gente dá distanciamento. Aí parece que tá lá atrás. Valentina, sua agendinha, amor. Gabi, vamos melhorar essa letra. Não é que falta. Senta. Gustavo. Você vai sentar. Arthur, senta na frente, por favor. Só um instantinho. Não. Não. No. Não. Seôr, ó. é e aí Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou fazer a minha mão. Aqui, calma. Muito bem. Agora, vocês estão aqui. Oito, seis, nove, sete. Seis, seis, nove, sete. Oito, seis, oito. Oito, seis, oito. Oito, seis, oito. Oito, seis, oito. Gente, já veio até com o colé, com o garfo. O bolo, já veio até com o garfo. É aqui. Já veio até com o garfo. Galerinha, vamos lá. Deixa eu ver Marisabela aqui. Já? Tia, eu não acabei a gelar, não. Tudo bem. Só quis te ver, meu amor. Tia, só vou te ajudar. Só um minutinho. Tem alguém falando? Espera essa abertura de livro. Espera. Que começa essa página, não é? A gente está na agenda. Tá bom? Fala, Maria. Tia, meu irmão já fiz três meses. Parabéns para ele. Só tem mês de versário. Toma. Não, quem me deu foi a Lara. Lara, Larinha. Cadê ela? Foi ela que me deu. Foi ela. Ontem precisou de chocolate. Hoje a Lara me deu um bolo. Um, não. Dois, deixa eu ver. Nossa Senhora. Tem muita coisa boa aqui. Vamos lá. Amor. Quem fez aquele? Não, pode sentar. Pode sentar. Meu filho, vire então essa mesinha. Senta. Pega rápido. Senta aqui. Depois você volta para o seu lugar então. Tá? Aquele bolo. Aquele bolo quem fez? Foi sua avó? Que você me deu? De coco? Acho que foi a minha mãe. Que delícia. Ó, essa agenda aqui. Ah. Enzo. Toma, pode. Enzo. Tia, já acabei a agenda. Ok. Vamos esperar os amigos, que tem amiguinho chegando. tá? Oi. Oi. Ah. Você botou aqui, eu já vi? É. Vamos fazer a agendinha. Hoje você vai fazer sua agenda, tá? Caleb. Você hoje, você vai fazer sua agenda inteira. Tá bom? Eu? É essa. Vai descer quando eu terminar a agenda. Está combinado, tá? Caleb, sua agenda. Agora eu tô falando pra você. Você vai terminar a sua agenda, tá? Ó, meu amor. A gente não pode ficar junto. Eu tenho que dar os santamentos. A gente sabe disso, né? Que a gente é desse movimento. Eu não vou dar uma olhada aqui. Eu tô falando pra você. A gente não pode ficar. Até que eu copiar. Tia, tá com cuidado. 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 Tia, ó. 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 Ó a borracha Pode começar a copiar, meu amigo Vamos Que a Maria Isabel já terminou Ela está em casa Hoje a Vitória Não está aqui Vitória está dodói Não deve vir hoje nem amanhã Tem gente lá fora A Valentina fica toda vida Ó Pedro Henrique, você fez no lugar errado Vem aqui, Pedro Só um minutinho Perna, azul Não, acho que ela é verde Espera aí Eu ainda não estou abrindo o livro, Caleb Eu ainda não comecei Deixa a Tia Rita dar atenção aqui Nas agendas Tudo bem? Não Senta Senta Vamos fazer a agendinha Pode sentar Pode sentar Toma, Gabi Sua agenda Isso, vamos lá Vamos terminar a agendinha Muito bem, Larinha Você fez a letra maiúscula Descorda E aí Bom, we abraçar E aí Como que você fez Vamos aqui Boa 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 Tchau. Quem ainda está fazendo agenda, gente? Tia, coloca para fazer a data de hoje. Eu ainda não pensei não, tá, amor? Toma essa agendinha de Francisco. Senta um minutinho. Francisco. Toma, Francisco. Você pode sentar lá, daquele ladinho lá, tá? Porque você não veio ontem, Chafinha. Gripado? Hoje você está melhor. Hã? Vamos lá. Oi. Agora, galerinha, vamos pegar a tarefinha de casa de ontem. Você começou? Você já começou? Só um minutinho. Você já começou? Você chegou agora. Você já está implicando com ele? Galerinha, vamos lá. Tarefa de casa de ontem. Eu peguei uma pendipi, muito antes. Muito perigoso. Página 167. Página 16... É, que graças a Deus, né? Você ficou bom. Foi no meu aniversário. Poxa. Página 167. Eu vou agora... Vai fazendo agenda. Eu só vou... Pegando aqui. Página 167. 167. 168, que a página foi ontem. Para casa. Viu, Marisabelle? Eu vi. Ó. Foi a lição de ontem. Lembra? A lição 10. Só para vocês irem achando. Aí vira, é a próxima, onde tem o par de sandálias. Ontem foi boa, não foi essa aula, gente? Não foi, gente, boa essa aula de ontem? Não foi, foi. Vocês aprenderam bem ontem. Quando resta um é o quê? Ímpar. Cuidado, você cai ímpar, né? Vamos lá. Vamos lá. Esperar. Tem amiguinhos ainda fazendo. Vou pegar a agulha para mim. Vambora, Chofinha. Faça essa agenda. Tem amigo esperando. Essa mesmo. Você não vai ficar batendo lápis perto de mim na minha cabeça. Pode fazer a tarefa. Eu vou pegar todos os lápis da sua mão. Ah, você está teimando? Você está fazendo? Você não está ouvindo? Ah? Ah. Se bater lá do outro, eu estou chorando. Meu Deus, eu quero ficar abraçado. Vai, Chofinha. 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 Obrigada. 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 Fora embora. Fora com o Mc Donalds. A gente nem pode ir, né? A gente não está fazendo, né? Ah, não pode ninguém não. A gente não está fazendo. Aqui, você não sabia que tem que dormir para o shopping? Ah, mas a gente não pôde no shopping. Tem outro e-mail para a gente sair do shopping, entendeu? Vou comentar no shopping. Olha só, Francisco, checa. Sim. Galerinha, vamos para a correção. Está na hora. Já passou muito rápido. Ai, que aconteceu? Não, melhor não, né? Pode, ó. Vamos lá, galerinha, correção. Fia. Não, agora eu não vou dentro. Vamos lá. Não, amor, obrigada. Não está podendo, tá? Sim, eu não vou dentro. Pode, sim. Deixa eu ver, Maria Isabel. Você quer o banheiro? Pode ir. É isso mesmo, você chegou agora. Você chegou exatamente uma e meia. Nós estamos parados esperando você com a gênia e você está fazendo piada. É mesmo? Nem acredito, Chafim. Você está um príncipe. Um príncipe. Um príncipe. Pode. Parabéns. Põe na mesa dele ali. Põe ali no mesa. Você fez a agenda. Página que nós vamos ver do livro. 168. 168. 168. Nós vamos corrigir. O dever de casa de ontem. Toma, Gustavo, sua agendinha, meu filho. Dá aqui, Pedrão. Ah, é. Tem estudar as lições. Então, tia Rita já vem fazendo as lições com vocês há tempo, não é? Mas, ontem, como a gente colocou na agenda, vamos começar todo mundo no B. Tá? Ok. Nós vamos começar a lição de todo mundo no B. Hoje a gente vai tirar o dia para fazer missão, fazer ditado. Tá bom? Vem cá, Samuel, que eu te ajudo. É aí, Samuel, passa umazinha só. Uma folhinha. Aí, nesse cantinho, onde tem o par de sandálias. Marisabelle, só um pouquinho. Marisabelle, você abriu o livro na página 168? Já. Nossa, você está muito esperta, hein? Então, vamos lá. Você continua príncipe. Tá? Você conhece a história do príncipe e da princesa? Então, você continua príncipe. Tá? Vem cá, que eu te ajudo. Arthur Miguel, você é o primeiro da fila, então você não precisa olhar para trás. Você ouviu, Arthur? Você está muito engraçado. E agora não é hora de fazer graça, não é, gente? Não, eu estou dando mais uma ponte. Vamos lá. O que? Vem aqui, seu Luiz Miguel. Seu Arthur Miguel. Vamos fazer o seguinte, a gente está triste. Né? O Arthur vem aqui. Agora eu vou falar sério com você. Olha para mim. Vira para frente, menino. Vira. Vira. Ninguém fala com ele agora. Nem precisa falar com ele. Pronto. Vamos nós. Ninguém vai interromper agora, né? Dedinho número 1. Circule as figuras, formando grupos de dois. Depois responda. Dedinho na letrinha A. Tem quatro pontinhos pretos na letra A. Vamos para o primeiro pontinho. Quantos chinelos há? Dois. Muito bem, Marisa Bela e os amigos da salinha. Quantos grupos de dois tem? Só formou o outro grupo. Terceiro pontinho preto. Quantos pares? Um. Muito bem. O último pontinho preto. Sobrou algum chinelo? Sim ou não? Muito bem. Dedinho na letrinha B. Gente, parabéns. Estão acompanhando. Você também? Você já colocou o dedinho na letrinha B? Onde tem dois pares de meia? Vamos lá. Agora você vai ter que descobrir. Deixa ele brincar. Ele agora vai descobrir sozinho a página. Letrinha B. Tem também quatro pontinhos pretos. Quantas meias há? Tem quatro meias. A gente não está falando de par, não é? Tem quatro meias. Francisco, você há de convir que é matemática. E você está em português que é verde. E matemática é azul. Se você for uma folhinha por folhinha, você não vai chegar lá até eu acabar. Você estava de conversa o tempo inteiro. Bota aqui. Agora você vai descobrir. Continuar. Quantas meias há? Voltando. Galera, não se destrói com o amigo que está falando. Quantas meias há? No ar. Com o dedinho. Nasceu. Eu vou, Marissa Belli, senão eu não consigo ouvir e falar direito. Você está conversando? A tia não consegue ouvir. Você falando aqui que eu estou com fone no ouvido. Quantos grupos de dois tem? Bota o dedinho. Eu não sei o que que ouve. O que você está falando. Terceiro pontinho. Quantos pares tem? Dois, não é? Fizemos dois pares. Quatro meias. Quatro meias, dois pares. Último pontinho. Sobrou alguma meia? Não. Agora, lá onde tem esses corpos. Número dois. Letrinha A. Põe o dedinho para acompanhar e responder a tia Rita. Deixa eu ver quem senta direito. Muito bem. Quantos copos tem? Nove. Nove. Nove copos. Dedinho na letrinha B. Deixa atenção. Lá embaixo. Quantos pares? Olha só, amigo. Você fez esse dever de casa? Presta atenção. Faz o dedinho, tá? E aí fala alto, fala trocado. Francisco, até agora você não achou a página 168, o dever que você fez ontem em casa? Você tá desde cedo sentado? Fez agenda há muito tempo. Onde tem os pares de chinelo? Estou lá no final, já estou lá nos copos. Vamos voltar o copinho. Todo mundo. Letrinha A. Vamos participar. Quantos copos há no total? Nove. Quantos pares? Quatro. Sobrou algum copo? Sim ou não? Sim. Letrinha D. Põe o dedinho na letrinha D. Eu já fiz essa parte. Dedinho na letrinha D. Isso. Quantos copos sobraram? Um. Um copo. Vocês circularam de dois em dois, já circularam? Sobrou um. O número nove é par ou é ímpar? Ímpar. Ímpar. Gente, essa galera tá muito boa. Ímpar. Por quê? Porque separou. Porque separou de dois em dois e sobrou? Um. Um. Agora vamos lá em cima pro trenzinho no número um. Oliver. Ah, que trenzinho lindo. Olha. Dedinho na letrinha A. Quão... Nesse trem há quantos vagões? Nove. Vocês completaram, não foi? Primeiro vocês completaram o vagão. Um, dois. Vamos contar com a Tia Rita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós já descobrimos que tem nove vagões. Dedinho na B. Agora que eu quero ver quem vai saber responder. Você tá acompanhando, Maria Eduarda? Então, bota o dedinho pra responder. Os números que você escreveu nos vagões, dois, quatro, seis e oito, são números pares ou ímpares? Ímpares. São pares, gente, os números. Não, vocês fizeram confusão com o nove. Nós escrevemos dois, quatro, seis e oito. A pergunta foi em relação a esses numerais que vocês escreveram. Então, a letrinha B, números pares. É o primeiro quadrinho. Fizeram o X no primeiro? Letrinha C. Esta sequência está na ordem. Crescente, que é primeiro, ou decrescente? Crescente, que começou do menor para o maior. Não é? Muito bem. Dois. Camila vai... É o quê? Claro que não, menino. Você vai encher a garrafa agora? Você não está prestando atenção na tarefa, não? Você abriu o livro? Camila vai pular as lajotas numeradas, que formam uma sequência. Complete as lajotas com os números que estão faltando. Vocês diram aí, começou de que número? O número dois. Nove e depois. Vambora! Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Marisabéli está junto aí? Não estou ouvindo só a voz, Marisabéli. Eu estava falando, meu microfone estava bem. Ah, tá. Nessa sequência, os números ímpares são. Quais são? Fala pra tia. Quem fez esse? Na letrinha A. Nove. Sete. 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 Cinco. Três. Meu Deus, palma pra vocês. Que galera bacana! Muito bem. Dedinho na letrinha B. Nessa sequência, na mesma sequência, na mesma sequência, tá? Na mesma sequência, os números pares são. Quais são os pares? Peraí, parou. Parou. Está gritando por quê? Está gritando por quê? Passando a frente por quê? Está nervoso? Então, vamos lá. Oito. Seis. Quatro. Dois. Parabéns. Palma pra galera. Muito bem. Mas grita por quê, meu amigo? Seis. Agora que eu vou ver. Essa sequência, essas duas sequências que vocês falaram de números pares e ímpares, está na ordem crescente ou decrescente? Decrescente. Novi. Decrescente. Vai diminuindo, não é? Nove. Sete. Está crescendo ou está decrescendo? Então, é a ordem crescente ou decrescente? Deixa eu ouvir, Marisabelle. Qual é a ordem, Marisabelle? Decrescente. Decrescente. Então, é o primeiro ou é o segundo quadrinho? É o segundo quadrinho. Muito bem. Mas qual é o segundo? depois, dedinho na letra? Dedinho na letra? Que letrinha é essa? D... O que aconteceu com vocês? Escreva a sequência dos números de sete a um na ordem decrescente. Põe um dedinho. Não, todo mundo junto. Sete... Cinco, quatro, três, dois, um. Três, dois, um. Muito bem. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem. Parabéns. Agora deixa eu olhar para o Arthur Miguel. Arthur, vira para frente. Arthur, pega as suas coisas. Pega. Pega as suas coisas e vai lá para trás. Você está aqui na frente olhando para trás? Oi. Depois, gente. Vocês estão agora na salinha. Vocês já vão descer. Já, já. Não, não é agora. Ainda tem um tempinho. Vamos fechar o livro. Pode, não precisa nem fechar. Não fecha, não. Abra, sim, como está. Todo mundo. Marisabela e Tia Rita fazem assim para eles aprenderem a abrir o livro. Isso. Agora vocês vão passar para a página verde. Que é a tarefa de casa. Vai passando. Tia, verde. Porém, verde, claro. Passando. Você agora vai passar para o próximo verde. Logo depois do Azul, na página que a gente vai fazer agora. Agora não, para casa. Duzentos e quarenta e quatro, primeiro. Duzentos e quarenta e quatro são os direitos da criança. O senhor vai mostrar a vocês. Duzentos e quarenta e quatro. Vamos colocar para casa. Não, aqui é para a aula. Esse é para a aula. Para a aula. Isso. Para a aula. Aqui em cima, olha. Para a aula. Página 244. Eu vou escrever para a aula para vocês. Você vai achar até chegar aqui. Vai passando aí. Para a aula. Eu não mandei fechar o livro. Eu estou triste com você, tá? Fica fazendo bobagem, um menino desse bonito. Em vez de ficar tranquilo para aprender a ler e escrever. Não é? Olha para mim que eu estou falando com o senhor. Para a aula. Eu vou escrever para vocês. Para a aula. Em vez de ficar bonito, não. Está só fazendo bobagem. Meu coração está ficando amassadinho, amassadinho. Para a aula. E a data de hoje. Fala, minha querida. 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 Fala, para a aula. Para a aula é a data de hoje. Alguém precisa falar? Pode escrever ao lado, tá, gente? O meu que saiu aqui embaixo, porque a letra está grande. Isso. Deixa eu ver, Maria Gabel. Tudo bem, Maria? Já fez para a aula é a data de hoje? Posso passar nas mesas? Vem aqui. Meu amor, se você não tirou da sua página, viu como é que você não segue os comandos que a Tia Rita fala? A Tia Rita disse que você não obedece aos comandos. Se você estava aqui, eu disse assim, é só ir passando. É a próxima vez. Mas você não passou. Você mudou, entendeu? Você tem que obedecer aos comandos. Se tivesse obedecido, ela já estava na página. Tem que fazer os deveres de casa. Vamos lá. Esse, não sei se vai dar tempo. Desenhe e escreva o nome da atividade que você mais gosta de fazer durante o dia. Dessas atividades... Deixa eu terminar, gente, de falar. Dessas atividades que vocês fazem todo dia, qual atividade vocês mais gostam de fazer? Vocês vão desenhar e eu vou ajudar vocês a escreverem. Eu vou escrever... Não, dessas atividades todas. Qual que vocês mais gostam? Tudo que vocês fazem durante o dia. Tarefa de casa, vem para a escola. O que vocês mais gostam de fazer? Depois chegam em casa, brincam. Quais são as atividades que vocês mais gostam de fazer durante o dia? Dia, amanhã. Tia, amanhã, amanhã. Vocês têm de manhã à noite. O que vocês fazem durante esse dia de manhã à noite que vocês mais gostam de fazer? Tia, tia, eu gosto de ficar brincando. Tia, eu gosto de ficar pintando. Ah, a Marisabelle disse. Ó, Marisabelle falou. Só um chotinho, só um chotinho. Tia, eu sou Miguel. Marisabelle falou que gosta muito de pintar. Isso, Marisabelle? Sim. Marisabelle. Tia, vai para estudar. Então, quem gosta dessa atividade de vir para a escola vai desenhar a escola. Quem gosta de assistir vídeo em casa ou quem gosta de ir para a natação quando vai. É quando vai, é o que faz. Quem gosta de ir para o play, brincar. O que você faz, qual a atividade que você mais gosta de fazer durante o dia. Quem mora em prédio, embaixo tem aquela área de lazer, não é? Então, aí vocês vão desenhar. Agora, quem gosta de ir para a escola? Nossa, essa é a atividade que eu mais gosto de fazer durante o dia. Tudo bem? Vamos desenhando até a hora de a gente ir para o lanche. Não, no nosso livro, a gente só escreve com lápis de cor. Com lápis comum, isso é pinta com lápis de cor, tá? Cada um vai fazer o seu. Se não der tempo, se a gente tiver que descer, vocês desenham e depois a gente... Vou pedir que eu tire uma cópia para você. Que legal. Ai, me desenhou. Legal. Tá. Muito bem. Você é um contador? Não. Eu te dei ontem o seu contador, você lembra? Ai, ai. Tch. 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 Muito bem. Tch. 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 Vamos lá. Você, Enzo, ao invés de brincar, você já fez? Ah, muito bem. Quem colocou ir para a escola, estudar, eu vou escrever aqui. Que não tem essa linha em cima do... Não tem uma linha em cima do desenho? Você viu essa linha que tem em cima do desenho? É para vocês escreverem... Eu vou falar novamente. Essa linha é para vocês escreverem o que vocês desenharam. Levanta o dedo. Levanta o dedo. Quem está desenhando? Escola, estudar. Aí vocês vão escrever nessa linha, vocês vão escrever essa palavra aqui. Então, é escola, não é? Vocês vão escrever ir para a escola. Quem desenhou estudar, vai escrever essa linha aqui em cima, olha. Tem uma linha em cima do quadrado. Vocês vão escrever ir para a escola. Isso quem fez a atividade de ir para a escola. Fala, Marisa Bélia. Ô, tia, depois você escreve o que está para mim, eu já desenhei o dedo. Então, isso que eu quero... Você está dando para ver o que eu escrevi? Não, né? Hã? Não está dando, mas compartilha. A gente vai compartilhar para você. Só um minuto, você não pode esperar? Não, tia, não, tia. Não, tia, não, tia, é escola. Não, tia, é escola. Agora eu vou escrever o seu. Marisa Bélia, esse aqui foi um dos amigos, ir para a escola. Você quer o quê? Pintar? Pintar. Qual a atividade que você faz durante o dia que vai chegar? Você vai escrever. Eu gosto de pintar. Estou escrevendo aqui agora, olha. Primeiro eu vou colocar uma estrelinha para você saber que é o seu. Eu... Está dando para ele. Sim, é um prazer. Eu gosto de pintar. Esse é de Marisa Bélia. Alguém mais? Alguém fez diferente? Levanta o dedinho ao invés de vir aqui. Estudar já está aqui. Ir para a escola já está aqui. É a mesma coisa. A senhora Rita acabou de falar isso. Quem fez ir para a escola, estudar, é esse aqui, olha. É onde tem... Onde está isso aqui? Esse é ir para a escola. Esse aqui, olha. Ir para a escola. Quem fez estudar... Quem fez estudar, ir para a escola, é esse aqui. De Maria Isabel, é esse aqui que gosta de pintar. Muito bem. Alguém fez outro? O que você fez? Qual é a atividade que você mais gosta de fazer durante o dia? Lanchar. É, lanchar? Não. Essa é uma atividade que você gosta de fazer quando você vem para a escola, não é? Então, tá. Gosta de lanchar. Tudo bem. Tudo certo. Calma, que ninguém precisa correr. Esse aqui é de Luiz Miguel. Oi. Tá lindo. Eu vou lá. É, na minha mesa. Eu tenho alguém aqui. Eu prefiro que você vá em casa. Vire. Eu prefiro que você vá em casa. Eu vou fazer a academia. Galera, a Tia Rita falou para alguém levantar. Meninas, descendo. Maria Isabel, a gente volta daqui a pouco, tá? Sim. Pode descer, meninas. Sim. Oi, eu estou te ouvindo. Sim, coloca de novo para me escrever. Está aí. Vocês não vão descer. Você não vai descer. A preto. Mas eu compartilho. Vou compartilhar de novo. Você vai lanchar agora, mas, Isabel, daqui a pouco você volta. O meu coração. 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 O meu coração.